Em 3ª de João, versículo 2, a Palavra de Deus diz que eu desejo, acima de tudo, é que tu prosperes e que estejas em saúde, à medida que a tua alma prospera. Isto não está apenas falando de quando tu cresces espiritualmente, a tua alma é a tua mente, a tua vontade e as tuas emoções. Então, à medida que vamos crescendo em compreensão daquilo das coisas de Deus, entramos nas bênçãos do Senhor. Em outras palavras, há duas coisas que Deus deseja acima de tu para ti, é ser saudável e ser rico. Deus disse isto, não fui eu. Então, Deus deseja-te ser abençoado. Talvez as duas coisas mais importantes na vida de uma pessoa, são realmente estas duas coisas. Que tenhas boa saúde e que sejas capaz de viver bem. Para pagar as tuas faturas, alimentar a tua família. Para ter uma casa onde viver. Um carro que possas conduzir. E Deus diz que Ele deseja isso, acima de tudo, para mais, para ti. Então, isto não acontece apenas automaticamente. É importante nós aprendermos a fazer o que Deus nos diz para nós fazermos. Quando pesquisamos na Palavra de Deus sobre o andar em fé. Uma das coisas principais que vocês vão encontrar é que fé é sempre um ato. Então, Pedro e João aproximam-se do Templo. Em Atos 3. E está um homem ao portão do Templo. Este homem está paralisado desde a ciança. E Jesus disse a ele. Peço desculpa, Pedro e João disseram a ele. Para Atos e Ouro nós não temos. Também não tinham dinheiro com eles. Mas eles disseram que em nome de Jesus, levanta-te e anda. Este homem nunca andou na vida. Poderia ter olhado para eles e respondido. Não vejo que eu sou paralítico? Não consigo andar. Tu não vejo que eu não consigo fazer isso? Tu não tens passado aqui frequentemente e viste que eu ando a pedir a mendigar dia após dia? Eu nunca andei um único dia na minha vida. Aquele homem teria sido paralisado para o resto da vida. Mas ele fez aquilo que ele não podia ter feito. Para receber aquilo que eles prometeram que ele não podia ter. Então, imediatamente, Tomaram-o pela mão E levantaram E ele não andou simplesmente, começou a saltar e a andar E dar glórias a Deus Porque foi curado Mas ele foi preciso agir nisso para receber o milagre Jesus disse a dez leprosos Mostrem-vos ao sacerdote E só há duas razões para os leprosos poderem-se mostrar ao sacerdote Primeira O sacerdote teria morrido sabendo que tu tinhas lepra E a segunda era, se tu tivesse visto livre Dessa doença E então ele iria dar o diagnóstico como tinhas sido curado Então estes homens já tinham lepra Já tinha sido diagnosticado Eles não tinham razão nenhuma para serem demonstrados diante do sacerdote Porque ainda estavam leprosos Mas foi necessário eles agirem no que o homem tinha dito E a fé é sempre uma ação Se tu não tens dinheiro suficiente Para realmente fazer as coisas que gostavas de fazer Então qual é o maior ato de fé que tu realmente podes fazer? É dar daquilo que tu tens Quando não tens suficiente para aquilo que tu precisas E esse é o ato de fé para finanças Quando nós fazemos o que Deus diz para nós fazermos Vamos dar E quando damos Vamos receber Esta é a promessa da Palavra de Deus E Deus guarda sempre e cumpre sempre a Sua Palavra Há diversas coisas que são importantes sobre este assunto de bênção financeira Muitos combatem a mensagem da prosperidade Ficam furiosos com isso E há duas razões A primeira É porque a mensagem financeira Tem sempre a ver com dar E as pessoas não querem dar Dizem coisas como Tudo o que o pastor quer é o meu dinheiro Vamos à igreja ali Eles querem que eu dê dinheiro E vou trabalhar para a enfermaria É tudo o que eles querem que eu faça Isso nem sempre é verdade Pode ser para alguns Mas um pastor que ama o seu povo Irá ensinar sobre o dízimo e sobre a semente Porque quer que te sejas abençoado Então sabem que o pastor Jim e comigo próprio Não estamos aqui por causa do vosso dinheiro Debbie e eu temos até semeado diversas centenas de dólares Só para fazermos esta viagem Estamos aqui para ser uma bênção para vocês Para vos ajudar a vocês E não há nada que nos puder abençoar mais Que ver-vos curados E ver-vos prósperos Então vamos ensinar a fazer isso Segundo a palavra de Deus O que o pastor Jim disse também para mim também é verdade Debbie e eu temos semeado Mais cada semana que o nosso salário Semanas que há muito mais E perguntam então como é que vocês vivem Nós creemos em Deus e o resto vem E somos abençoados em todas as coisas A segunda coisa que necessitam perceber É que não somente Nós não só combatemos a mensagem que traz a bênção Há uns que combatem Porque não querem dar E segundo lugar Não conseguem crer que Deus sobrenaturalmente Irá trazer riqueza à sua vida Mas Deus vai trazê-la sobrenaturalmente Lembram-se quando Abraão Tomou cerca de 300 e cerca de qualquer coisa de servos E foi para a batalha para tentar libertar o seu sobrinho Ló E disse ao rei de Sodoma e Gomorra Eu nem um laço atacador vou levar de ti A não ser que digas que eu te fiz rico Para que não digas que foi por mim que enriqueceste E é sobrenaturalmente que Deus traz riqueza à tua vida Tu dás E Deus diz que irá prover para que homens te deem de volta Homens e mulheres vão trazer riqueza de volta à tua vida A segunda coisa é Que percebas quão importante é para Deus Que tu prosperes A Bíblia diz Que Jesus é o bom pastor Digamos que então estamos a viver numa comunidade Onde somos uma aldeia pequenina E à nossa volta é só apenas pastores E a palavra vem através de toda a aldeia Já ouviram falar do bom pastor? Ah já ouvi falar dele Diz que está passando pela aldeia Ele e a sua manada toda Vão passar pela aldeia na terça-feira Então todos os pastores chegam à aldeia Nessa terça-feira estão todos juntos à aldeia Das estradas à espera falando Ah o bom pastor está a chegar Eu não consigo imaginar como é que vai ser Já ouvi falar muita coisa boa deste homem E de repente Alguém diz Olha ali, olha ali, olha ali Ao longo do horizonte Estou a ouvir umas ovelhas a chegar Estou a ver um grande rebanho de ovelhas a chegar E todas as pessoas começam a ficar empolgadas E ali à frente Liderando as ovelhas Está o bom pastor Vestido imaculadamente Todos os cabelos estão no certo lugar Ele tem as roupas mais finas A vara mais fina E está ereto com o seu queixo bem alto Caminhando pela aldeia Guiando as ovelhas As ovelhas estão doentes Algumas até parecem que nem sequer vão sobreviver A passagem pela aldeia Partes da pele do seu lã está a faltar Parecem doentes E as pessoas começam a dizer Porquê é que ele é bom pastor? Porquê é que lhe chamam um bom pastor? Olha para as condições em que estão as ovelhas deles Mas não é incrível como no cristianismo Que Jesus senta-se no trono Feito de puro ouro Com toda a glória e beleza à volta dele Mas se visitarmos muitas igrejas O seu povo está quebrantado Magoado e sangrando O seu povo está em falta São pobres E são doentes E isso não é o que Jesus quer Lembram-se da história em Lucas 16 Em que há dois homens que morrem e vão para a eternidade Um deles é um homem muito rico E o homem rico abre os olhos e vê que está no inferno O outro é um homem pobre E o homem pobre diz a Bíblia que se senta debaixo da mesa do homem rico E come apenas as migalhas que caem nessa mesa Isto não são coisas ao contrário? Isto não é tal ao contrário Se ele é mesmo um homem de Deus Foi para o paraíso O rico foi para o inferno Porquê é que o homem pobre é tão pobre? Porquê é que ele está neste estado? Se Deus nos quer ricos E a Bíblia deixa-nos saber exatamente isso E tem Escrituras por longo de toda a palavra Salmos 112 diz que a riqueza e a abundância há na sua casa A Bíblia diz que o homem fiel A soberbunará em ablençãos E isto parece que está tudo ao contrário O pobre É o homem de Deus O homem rico Perdeu-se e foi para o inferno O que é que se passa nesta imagem? A Bíblia diz Que o desejo do homem pobre Isto era o que estava no seu coração cada dia Era o seu desejo Era apenas comer as migalhas Que caíam da mesa do homem rico Era só nisso que ele queria Era tudo isso que ele desejava Era só isso que ele buscava Porque ele nunca se apercebeu O que Deus tinha para ele E o que Deus queria para ele Em Génesis 8 Começando no versículo número 20 Vamos então ler do versículo 20 até ao 22 E edificou Noé um altar ao Senhor E tomou todo o animal Limpo toda a ave limpa E ofereceu o holocausto sob o altar E o Senhor sentiu o suave cheiro E o Senhor disse em seu coração Não toberei mais a amaldiçoar a terra Por causa do homem Porque a imaginação do coração do homem É má E desde o seu meninice Nem tornarei mais a ferir O todo o ser vivente Como fiz Enquanto a terra durar Cementeira e cega Frio e calor Verão e inverno Dia e noite Não cessarão Reparem nisto Diz que até a terra Até o final dos dias Haverá cega e cega Haverá sempre Então o tempo de cementeira Não está a referir apenas A semear uma sementeira natural No solo A Bíblia fala-lhes até De cinco tipos diferentes De sementes Semente natural Feijões Feijões Beans Milho E trigo Há a semente humana O esperma Há a semente da palavra de Deus A palavra chama-lhes semente Quando cai em bom solo Produz boa colheita Há a semente do comportamento Aqueles que semeiam no vento Irão colher esse vento E a quinta semente É a semente da nossa dádiva E qualquer lei De ter sistema de sementeira E colheita Aplica-se a qualquer um Destes cinco tipos de sementes Então se queremos Aprender algo mais Sobre a nossa maneira de dar Temos que aprender Como semear Porque as leis Serão sempre as mesmas Em Marcos 4 Tal como em Mateus Há uma palavra Sobre a semente do semeador Que quando semeia a semente No solo Há tipos diferentes de solo Então deixa-me fazer aqui Uma sugestão O melhor solo que tu tens Para semear a semente É realmente o teu pastor E a palavra é que diz isso Deixa que aquele que seja ensinado Na palavra Comunicar ou dar Há aquele que te está A ministrar essa palavra E para cada um de vocês O principal a ensinar-vos a palavra É o vosso pastor Há diversos anos O Senhor falou a mim E disse Quero que ensines sobre cura Até eu dizer Para parar Então dei dezesseis mensagens Sobre cura E o Senhor disse Está bom Então eu já ensinei Muitas séries sobre cura Mas quando ele disse Está bom Então ele disse Não estou a falar de uma voz audível Mas estou a falar do meu espírito Agora quer que ensines em prosperidade Até eu te dizer para parares Eu disse Está bem Comecei ensinando-se a prosperidade Deus começou-me a dar mais palavra E mais revelação Ensinava dez sermões em prosperidade E tinha outras quinze mensagens em prosperidade E estava pensando Esta deve ter sido a última Ensinava ao domingo, manhã Ao domingo à tarde Ao domingo à noite Prosperidade, prosperidade, prosperidade E fui a Deus em oração e disse Deus o que é que Tu queres para esta manhã? Uma nova revelação de prosperidade chegava Dei cinco mensagens seguidas Sixto Sessenta Sessenta Eu não pensei que houvesse tanta palavra na mensagem, no livro há mais de dois mil versículos na palavra sobre dinheiro há mais de dois mil versículos que dizem tu falas demais de dinheiro não, não, foi Deus que falou demais de dinheiro nós só estamos a dizer o que Deus está a dizer sabem uma coisa? é que o dinheiro é a tua vida o teu dinheiro é a tua vida não, 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 o meu o meu não é a minha vida o que é que tu estareis disposto a dar para ter dinheiro? vais trabalhar para alguém oito a dez horas por dia às vezes doze horas e todas as semanas tu dás a tua vida para conseguir ter mais dinheiro então enquanto nós vimos ah Jesus, eu a ti me rendo a tudo a ele, eu livremente dou e alguém diz tens de lhe dar um bocadinho de dinheiro e nós perguntamos, tem mais alguém em cima? porque não é isso que nós queremos ouvir mas a chave está no nosso dar a Bíblia diz que a palavra de Deus diz que nós devemos estar atentos quem é que procura enriquecer rápido? isso não funciona assim nós obtecemos a Deus e fazemos uma base de estudo eu não sei se você tem esta expressão ou não porque eu não consigo perceber uma palavra que vocês dizem vocês estão a falar a língua errada eu não percebo nada mas na América temos uma expressão e vamos ao restaurante olhamos para o menu o empregado chega e pergunta o que é que vocês vão desejar e as pessoas dizem vou querer experimentar aquele bife ou vou querer experimentar aquela galinha vocês também dizem assim aqui eles não deixam experimentar, pois não eles não trazem o bife e dizem então experimenta lá não, 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 não quero isso não quero isso nós então experimentar outra coisa o que realmente dizemos é eu vou encomendar o bife e se eu não gostar não vou voltar a pedi-lo é isso que nós queremos dizer quando dizemos que não vou experimentar quero tentar mas nós sabemos que vamos voltar aquele restaurante mas já não comemos mais aquele bife já provámos e não gostámos há pessoas que estão assim com Deus acho que vou experimentar aquela coisa do dedismo não veem no imediato uma grande diferença já não vou voltar mais a fazer aquilo vou experimentar aquela coisa de dar experimentam e não há grande diferença aparente acho que não vou voltar a fazer mais aquilo não podes experimentá-lo tens que tomar um compromisso tens que crer o que Deus disse e que Ele disse vai cumprir e se creres nele Ele vai fazê-lo e vai fazê-lo vez após vez a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta e o que Deus diz na Sua Palavra é verdade é tão verdade que Deus diz a seguinte maneira não se enganem em serra com isto Deus não se fará gozar não serão gozados qualquer seja a semente que o homem semeie isso Ele também se fará então há um número de coisas sobre semear sementes então há um número de coisas sobre semear sementes que são tão importantes para nós lembrar e perceber sabem que para ter uma colheita vocês têm que semear ah, eu digo-te uma coisa quando eu chegar ao lugar em que Deus já me abençoou tanto eu vou começar a dar o dízimo não, não vais se tu não das o teu dízimo agora onde tu estás tu não vais chegar a dar quando chegaste a essa fase não vais dar o dízimo tu não vais mudar nessa altura já agora não funciona assim o homem coxo à beira do templo e se ele respondesse malta, assim que eu tiver um bocadinho mais força nas minhas pernas eu vou tentar levantar-me e andar mas vocês estão a pedir-me a fazer uma coisa que seria difícil para mim para já até seria impossível e a fé é uma ação pessoas dizem, eu não tenho capacidade de dar o dízimo deixa-me dizer que uma coisa eu não podes dar o luxo de não dar o dízimo eu já fiz isso quando eu cresci, cresci numa igreja e da altura em que eu tinha sete anos cresci na igreja então os meus pais não davam o dízimo e nunca me ensinaram a mim a dizimar então quando me casei não era dizimista então fomos à faculdade da bíblica e casei-me indo para a escola bíblica estudando ao longo de vários anos na faculdade e estava pagando todas as despesas da faculdade sozinho casei-me na faculdade enquanto ainda estava a estudar trabalhando o tempo inteiro todos os fins de semana viajava numa equipa evangelista então eu tinha que ter um carro vivia numa grande cidade chamada Minneapolis tinha que viajar para o trabalho de carro tinha que conduzir também na equipa do ministério e aquele carro estava constantemente a variar eu tinha que levá-lo à oficina estava a tentar ter que pagar faturas e tentar ainda sobreviver enquanto estava na escola bíblica eu tentei resolver aqui a coisa Deus percebe estou a passar por uma situação difícil na faculdade, na escola bíblica estou a pagar para eu poder vir a ser pastor então estou a pôr este dinheiro no ministério indiretamente Deus não aceitou isso aparentemente havia evidência disso porque ele diz em Malaquias 3 se não dizimares estás debaixo de uma maldição não, não, não não se confundam aqui se não dizimas Deus não diz eu amaldiço-te a maldição está no mundo está ali fora no mundo quando nós somos dizimistas é como se nós nos pudéssemos debaixo de um guarda-chuva e estamos debaixo da sua proteção e da sua benção e a maldição lá fora no mundo não nos pode tocar porque nós somos abençoados a Bíblia diz que nós somos abençoados ao entrar, abençoados ao sair nós vivemos debaixo da benção do Senhor nós compramos coisas e as pessoas perguntam vocês querem uma garantia mais prolongada neste artigo? eu digo não porque custa dinheiro e as minhas coisas não variam eu não preciso de uma garantia mais longa eu nunca me lembro de ter chegado a ponto em que eu dissesse eu mais valia ter pegado naquela garantia tudo o que eu tenho está abençoado então eu não preciso desta garantia prolongada mas quando eu não dizimava eu precisava conduzia aquele carro até à garagem tinha que ter aquele carro cada duas semanas tínhamos muito dinheiro a entrar neste carro era a mulher amaldiçoada e saímos da garagem pôs-te e paga a fatura minha esposa dizia-me sabes que não estamos a dar o dízimo eu disse dízimo nós não nos podemos dar ao luxo de pagar as nossas faturas como é que tu queres que a gente dê o dízimo? e ela ficava em silêncio e pôs-me e colocava lá apenas a palavra umas semanas mais tarde lá íamos nós outra vez a sair da garagem uma nova transmissão desta vez e eu estava fumegando estou a passar a escola bíblica estamos a sair aos fins de semana para ganhar salmas para Jesus estamos a dar tudo a Deus e aqui estamos nós e investindo tanto dinheiro neste carro ah mas tu sabes que não estamos a dar o dízimo como é que tu queres que nós demos o dízimo? isto parece familiar é que é alguém? ou será que sou eu? mas sabem o que eu tive que fazer? foi como aquele homem que hoje teve que fazer tive que começar a fazer aquilo que eu não podia fazer e isso foi de tirar daquilo que não era o suficiente e que devolve-o a Deus para torná-lo mais que suficiente e nós então saímos mais uma vez cerca de nove meses que andámos nesta cepatorta a sair aqui estamos nós outra vez mais dinheiro de um carro estúpido estamos a servir a Deus ai mas sabes que não estamos a dar o dízimo eu disse então vai força a dar o dízimo não pode ficar pior que isto sabe o que é que na Escritura diz que Deus ama aquele que dá com alegria? eu não estava a entrar aí nessa parte mas sabe o que é que ele diz em Malaquias? prova-me dá-me uma oportunidade faz o que eu estou a dizer para fazeres e dá-me uma chance começámos a dizimar e não perdi um dízimo desde então mas sabem que depois de dizimarmos ao longo do tempo percebemos que isso não era o suficiente tínhamos de começar a meter a semente no solo porque é daí que vem a colheita então vocês percebem que o dizim pertence a Deus já é dele a Bíblia explica que o dízimo é santo ao Senhor está a dizer que está a colocar o teu bolso mas no entanto pertence a Deus lembra-se da primeira maldição que veio a um homem porque ele tomou daquilo que pertencia a Deus era lá no jardim e lá estava Adão no jardim podia ter tudo o que ele quisesse no jardim tinha uma linda esposa linda jardim mas Deus disse aquela árvore é minha não comas daquela árvore o que é que eles foram a fazer? comer da árvore e quando comeram da árvore ficaram debaixo da maldição lembra-se quando o povo de Israel atravessou o Jordão e foram para tomar a terra prometida a primeira cidade foi Jericó a primeira sempre pertence a Deus Deus não quer que lhe des as sobras ah pastor Callahan mas quando eu acabar a pagar as minhas faturas todas eu não vou ter nenhum que sobra para pagar o meu dízimo já percebeste isso tudo ao contrário tu não dás a Deus o que sobra tu dás a Deus o primeiro o primeiro décimo pertence a Deus e só depois é que tu pagas as tuas faturas então já estás a perceber isso ao contrário Deus disse tu entras e possui aquela terra e a terra vai ser uma maldição para ti e a palavra que aí está traduzida é a palavra que quer dizer será uma bênção ou uma maldição dependendo daquilo que tu faças sabem que onde quer que nós construamos estradas pode ser uma altura com condição complicada se não fosse pelo dinamite ou até pelos explosivos eles colocam lá o dinamite e fazem aquilo explodir e é isso que lhes permite a eles fazer as tradas muito mais lisas que pensam que aquele dinamite é a não ser que ele exploda quando você está a agarrar nele então aí já não é uma bênção ela não é uma maldição o dízimo é a mesma coisa que pensam é darmos o dízimo a Deus porque é santo a Ele mas quando guardamos para nós faz ricochete então Deus diz vai a esta terra foi a primeira terra onde eles chegaram a primeira cidade que eles tomaram mas Ele disse essa pertence a mim não tomem nada do gado nada da prata nada do ouro nada da riqueza é minha e há um homem pelo nome de Achan que viu toda a prata e o ouro e disse se eu consigo esconder isto o suficiente ninguém vai descobrir que eu tenho e ninguém vai ser mais sábio e eu vou ter esta riqueza toda para mim mas Deus sabe o que é que tu andas a fazer e Deus sabe que Ele roubou e ao longo da história custou muitas vidas a Israel porque eles foram derrotados na batalha seguinte e custou a vida a família inteira da Capa porque tomaram daquilo que pertencia a Deus nós somos filhos de Deus e não podemos confiar em Deus para lhes devolver o que já pertence a Ele eu estou aqui a querer e esperando que a maioria de todos vocês ou até mesmo todos já são dizimistas mas se não forem é uma questão entre ti e Deus e se queres a bênção do Senhor trazes a Deus o que pertence a Ele ainda não foi em nenhum dos vossos bancos sei que tem muitos bancos mas quando vão aqui ao banco nós dissemos que as pessoas o vendedor que está atrás do vidro então vocês vão lá a um sítio e estão lá sete ou oito janelas mas só há duas ou três pessoas lá atrás as janelas deles as portas deles o vidro está aberto as outras estão todas fechadas a Bíblia diz-nos quando nós dizimamos nós abrimos as janelas do céu e tu não consegues fazer negócio em nenhum debaixo de uma janela fechada nada funciona com uma janela fechada e dizes eu quero ali levantar algum dinheiro com uma janela fechada não o fazes quero depositar algum dinheiro também não o fazes com uma janela fechada ah mas posso dizer ah mas eu posso não dizimar mas dou pelo menos cada semana 5% a Deus não dás não tua janela está fechada não podes dar a Deus nada porque a tua janela está fechada ah mas eu dou 5% não 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 estás a roubar 5% porque os outros 5 também pertencem a Deus aquela parte já pertencia a Ele quando começas a dizimar é aí que as duas janelas abrem e podes começar então a semear sementes e quanto mais dás mais vais ter então à medida que mais dás mais podes semear outra vez então à medida que mais semeias estão a perceber isto? é assim que funciona no Reino de Deus e pode não ser que logo imediatamente que assim começas bênçãos cheguem à tua vida mas lembrem-se disto é em fé a não ser que não seja tentado se for em fé vai haver uma batalha de fé amém? a Bíblia diz-nos isto começamos então a crer em Deus por algo e de repente alguma coisa começa a correr mal e vocês podem dizer ah mas então afinal isto não está a funcionar exatamente isso está mesmo a funcionar vamos voltando aqui a voltar a falar de cura há diversos anos atrás dei para mim a começar a coçar-me e pensei mas o que é que é isto? encolhi aqui a manga arregacei a manga e tinha umas marcas no meu braço e uma aqui de lado ou algumas aqui de lado a maior deveria ter cerca deste tamanho e tinha umas mais ou menos arredondadas as mais pequenas eram deste tamanho faziam com o chão como se fosse fogo e eram vermelhas e borbolhentas dava-me a sensação como se agulhas estivessem a picar-me nos nervos pensei num farmacêutico na nossa igreja e pensei a perguntar-lhe há alguma coisa que ela lá tem é que me possa ajudar a pôr nisto? e pensei numa enfermeira da nossa igreja pensei vou perguntar a ela o que é que ela acha que é isto? e depois o Espírito do Senhor falou dentro de mim e disse-me o que é que tu estás a fazer? e disse-me o que é que tu estás a fazer? isto não pertence a mim eu não recebo isto olhei para aquilo e disse tu não pertence a mim eu não pertence a ti e em nome de Jesus saia do meu corpo eu te ordeno que saias do meu corpo eu te abaldei sou a rir agora vai e no dia seguinte sabem o quê? tinha o dobro as manchas mais pequenas assim estavam do meu tamanho fiquei com o dobro em todas e disse louvado a Deus graças a Deus está a funcionar acredito que já recebi a minha cura e a batalha já começou mas dentro de poucos dias e isso é o que eu disse obrigado Deus já recebi a minha cura e dentro de poucos dias acabou tudo mas a batalha veio as lutas vêm quando nós caminhamos pela fé então aí eu voltei à enfermeira ela perguntou-me todos os detalhes e ela disse pastor você teve foi papeira penso eu e isso normalmente não vai embora em poucos dias mas foi por Deus continua a fazer aquilo que tu és disposto de estar a fazer e tu vais ter aquilo que Deus diz que tu vais ter amém nessa passagem que o pastor Jim teve que ler em 1ª de Reis 17 o que aconteceu aqui foi que a mulher acreditou no homem de Deus isso devia ter sido certamente difícil para ela quando ela só tinha mais um bolo e ela e o filho dela estavam à espera para morrer mas para pôr aquilo a funcionar ela simplesmente teve que dar deu o último que tinha ao profeta de Deus eu não sei como é que é no Luxemburgo mas isso lá na nossa terra isso podia ter feito a 1ª página do jornal o profeta leva o último bolo de uma viúva deixa viúva e filho para a morte você não percebeu o que estou a dizer mas ela creu no homem de Deus e ela preparou aquele bolo e eu não sei quando não sei quando é que a comida apareceu naquele vaso para ela fazer a comida para o filho eles muito provavelmente quando fizeram aquilo até provavelmente sentaram-se a ver o profeta a comer o bolo viram cada dentadinha que ele pôs dentro da sua boca é mais ou menos a mesma coisa que ver o pastor Paulo a desfrutar de uma refeição ou de um gelado cada dentadinha que entra na sua boca e depois disse-lhes então e eles vai verificar o barril mas para todo durante todos os processos de fome havia sempre comida e óleo da qual eles viveram porque ela deu o que Deus disse para ela dar então se ela o deu o que Deus disse para que ia acontecer aconteceu e a benção voltou para a sua vida sabem quando semeiam uma semente o primeiro passo é a preparação do solo e o dízimo prepara o solo o segundo passo é encontrar um bom solo nós não semeamos apenas semente onde nós queremos nem mais do que onde semeamos onde dizimamos onde nós queremos ai Deus disse que eu deveria dar o dízimo então acho que vou dar à minha mãe ela está a precisar não, 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 não Deus disse para trazer a casa do tesouro ao local onde tu és alimentado e semeia isso na casa do tesouro mas então há outras áreas para nós semearmos a nossa semente uma vez trazemos o dízimo semeámos em primeiro lugar no homem de Deus aquele que te ensina a palavra então quando na altura eu ensinava estes 60 sermões as 60 mensagens sobre propriedade o Senhor me disse à medida que fores à volta às tuas igrejas nesta altura quero que ensinem esta mensagem primeira igreja que eu fui ensinei isto e disse que a primeira chave é com a maior promessa de retorno é semear no teu homem de Deus e aqui está a maneira como eu fiz quantos são daqui da igreja do Luxemburgo? levantem-se ao vosso braço deixa-o bem alto e quero que apontem comigo ao homem que é o homem principal que vos ensina a palavra certo? podia fazer a mesma coisa para a Suíça então mas isto é o que está aqui a referir-se em relação ao Luxemburgo e esta pessoa é a pessoa que se refere a vocês que estão aqui da Suíça, certo? então diz que se és ensinado na palavra comunica com ele para que ele te ensine as boas coisas então eu expliquei isto e como alguns têm feito esta noite o pastor Jim e eu próprio têm semeado em nós e eu disse vocês têm que começar a semear no vosso homem de Deus porque Deus já falou sobre isso não sejais enganado ou tu semeias no teu homem de Deus é isso que vais escolher e muitas vezes quando nós ensinamos nós ouvimos o nosso espírito aquilo que as pessoas pensam é por isso que às vezes nos metemos naqueles becos e foi isto que eu ouvi no meu espírito nós fazemos o que nós conseguimos com o salário do pastor nós somos uma igreja pequenina portanto tentamos fazer o melhor que conseguimos e não estamos muito mal fui à igreja seguinte ensinei a mesma coisa e ouvi as mesmas respostas no meu espírito então naquela noite eu voltei para o hotel fui para a cama e enquanto fui deitar-me disse Senhor eu não tinha uma resposta para isto eu sei o que tu me estás a dizer sei esse ponto mas não tenho uma resposta para isso e fui-me deitar e acordei de manhã e à medida que eu estava acordando o Senhor me disse a quem pertence o dízimo eu disse pertence a ti Senhor quando o povo traz o dízimo estão dando-o a ti Senhor aonde é que está pago o salário do pastor então sai do dízimo Senhor daquilo que nós trazemos a ti então o que é que o povo está dando ao seu homem de Deus nada não estão fazendo o que a palavra está a dizer trazem o dízimo o salário é pago através do dízimo mas não estão semeando nada no homem de Deus na maior parte dos casos então essa semente é uma semente acima do dízimo então o Senhor me depois me levou a primeira Timóteo onde fala que o homem do Senhor é digno de dupla honra e se vocês procurarem a palavra honra no grego fala de salário fala de pagamento ele é digno de duplo algum sai do dízimo outro sai das sementes o pastor Jim disse que ele semeia mais que o seu salário eu faço o mesmo mas um dos seus lugares regulares onde ele semeia é em mim traz-lhe colheita a ele traz, traz e quanto mais consistentes nós formos a fazer e o que fazemos? mais constantemente nós vamos receber bênçãos a entrar na nossa vida aqui está um dos meus preferidos dos meus ditados preferidos a palavra de Deus vai funcionar quando tu funcionares na palavra de Deus e vai funcionar todas as vezes amém vamos ficarem de pé por favor quero que repitam comigo pai eu te agradeço que tu me tens salvo e me tens dado uma nova vida e o teu propósito para a minha vida acima de tudo mais é que eu prospero e que esteja em saúde à medida que a minha alma prospera eu percebo-me quão importante é que eu te honra com todo o meu rendimento agora não digam esta parte a não ser que vocês realmente queiram eu comprometo-me a mim mesmo a fielmente trazer o meu diz-me a ti amém se nunca tinham feito antes acabaram de se comprometer agora e eu creio e eu creio que à medida que eu semei as minhas sementes grande colheita virá a minha vida e riquezas e abundâncias serão a minha casa o que é que o pastor Jim e eu a Elizabeth e a Debbie o que é que nós conseguimos com isto o gozo de ouvir dos vossos pastores dizendo que vocês deviam ver como a vida das nossas pessoas tem sido abençoada através do seu dar e através do seu dizimar esta é a maior coisa que nós podemos receber e é para isso que nós viemos cá amém amamos-vos oramos a benção de Deus sobre vós e que tenham bençãos sobrevendentes na vossa vida amém amém